Olá alunos, meu nome é Durval Paulo e nós vamos trabalhar nesse momento a disciplina História da Educação Brasileira no curso de Secretaria Escolar. E para iniciar nós vamos ver quais serão as competências que nós iremos trabalhar nesse momento, vão ser cinco competências como vocês vão ver a partir de agora. A primeira competência que nós iremos trabalhar é Brasil, ontem e hoje, onde nós vamos distinguir o que caracteriza os regimes políticos do contexto histórico brasileiro. Nossa segunda competência será Educação no Brasil, uma trajetória política. Nós vamos relacionar os acontecimentos políticos e as repercussões para a educação no Brasil. Na terceira competência trataremos dos debates sobre a educação no Brasil. Nesta competência iremos nos aprofundar em algumas correntes pedagógicas e teóricas que influenciaram o Brasil desde o início da colonização até os nossos dias. A quarta competência será o fortalecimento da educação em Pernambuco. Vamos compreender como se deu a consolidação da educação em nosso estado, principalmente a partir do século XX. E, finalmente, a última competência, a estrutura e o funcionamento da educação, onde nós vamos entender qual é a estrutura da educação básica em Pernambuco. A partir dessas cinco competências iremos desenvolver, conhecer um pouco mais sobre a história da educação brasileira.